E uma lei municipal autoriza mulheres a pedirem que os ônibus parem fora dos pontos após as 10 horas da noite, mas algumas regras devem ser seguidas. A Lei Municipal nº 4.391 foi criada em 2015, mas apenas sancionada este mês. A iniciativa é do vereador Cristiano Guenin, que retornou recentemente à Câmara de Vereadores. A proposta dispõe sobre critérios para embarque e desembarque de mulheres nos transportes públicos após as 10 da noite. A concessionária de ônibus informou que já está operando conforme a nova lei. Após as 22 horas, os motoristas são instruídos a atender as solicitações das mulheres para parar para embarque ou para desembarque fora dos pontos regulares. A medida, porém, possui alguns itens a serem respeitados pelas usuárias para manter a segurança dos friburguenses dentro dos ônibus e no trânsito da cidade. Essa questão, por exemplo, em curvas, eu não posso parar. Tem lugares que já são pistas de velocidade, como por exemplo na RJ116. Então, ele tem que procurar um ponto apropriado em que ele possa encostar sem atrapalhar o fluxo de veículos. Então, são cuidados que o motorista sabe que tem que ter. Então, muitas vezes, o passageiro para no meio da curva e vai fazer o sinal. A ordem para o motorista, ele vai indicar com a mão que vai parar mais à frente e no primeiro ponto, a 50 metros ou 100, ele vai parar com segurança para o embarque das pessoas. E se as mulheres já podem ser beneficiadas no período noturno da frota, em breve, cadeirantes e deficientes visuais também poderão embarcar e desembarcar fora dos pontos habituais, neste caso, durante o dia. A concessionária informa mais uma vez que é preciso respeitar as questões de segurança e que já solicitou um auxílio da Prefeitura na divulgação desses novos modelos. Uma nova lei que foi promulgada, está publicada hoje no Diário Oficial, daqui a 30 dias será implementada. O que nós pedimos somente à Prefeitura foi para regulamentar a questão de um aviso interno que tem que ser feito em braile, porque é uma dificuldade até para localizar o aviso, e a questão também de como que pode ser identificado o deficiente visor. A gente pediu que a Prefeitura elabore alguma forma de sinalização, algum cartão que essa pessoa porte, que possa exibir ao motorista para facilitar a parada. A concessionária informa que, em caso de descumprimento desses quesitos e do atendimento por parte dos motoristas, o usuário pode entrar em contato com a empresa pelos canais de comunicação, no e-mail ouvidoria.fao.com.br, na ouvidoria presencial na Estação Livre, ou pelos telefones que aparecem aqui na tela.